Quando nós queremos encontrar uma resposta a essa dignidade, é que nós queremos construir um eu, um eu correto, um eu respeitado, um eu exemplar, um eu que a minha sociedade não precisa ser de mim. Vocês acham digno aquele estudante que faz xixi, ele até lê a letra, mas faz xixi fora da galopéia? Acham digno aquele estudante que quando o professor está a dar uma explicação e ele está a falar algo com o colega lá? Não! Então vamos lá pensar naquilo que é o nosso contexto dentro da escola. O exemplo da colada, os alunos da colada são dignos e eram respeitados? Não! 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 Vocês acham que são alunos exemplares? Sim! Não! Eu não vou pedir o TIDS, o TIDS já estava fazendo o J boreto. Do jeito que eu vou pedir, né? Vocês acham que são alunos exemplares? Sim! Então...